Todo homem tem um sonho, todo sonho é uma meta se realizar Que eu seja grato e não esqueça de agradecer Quando eu chegar lá e também se não chegar Todo homem tem um sonho, todo sonho é uma meta se realizar Que eu seja grato e não esqueça de agradecer Quando eu chegar lá e também se não chegar Infelizmente a gratidão saiu de moda, né? Parece que a alegria é sempre no quintal do outro Que a família das postagens da internet é Perfeita e sem treta e sempre sorriso no rosto Um dia eu sonhei, um dia eu pedi Mas não consigo agradecer pelo que consegui Quando eu não tinha eu desejava, pedia, sonhava Se hoje tem e não sou grato é porque eu esqueci Que um dia eu sonhei, um dia eu pedi E quando eu não tinha eu imaginava que O celular que acabaram de lançar Se eu conseguisse comprar, me faria um cara mais feliz Você já abençoou teu marido que se reclama tanto Um dia foi seu pedido de oração pra Deus Que o carro que você conseguiu e se reclama tanto Um dia você postou assim e se foi Deus que deu Seu trabalho não é bom, não é bom o salário Seu patrão não é bom, é pesado o horário Reclamamos dos filhos, reclamamos dos pais Agradecemos poucos e reclamamos demais Não quero ser o próximo e um veloz dizendo Agora é tarde e eu devia ter amado mais Se a gratidão saiu de moda ainda é tempo de fazer a sua parte E ser diferente e igual Todo homem tem um sonho Todo sonho é uma meta se realizar Que eu seja grato e não esqueça de agradecer Quando eu chegar lá e também se não chegar Todo homem tem um sonho Todo sonho é uma meta se realizar Que eu seja grato e não esqueça de agradecer Quando eu chegar lá e também se não chegar É um rato, é um rato